Música Alonga, aquece e repassa a coreografia ensaiada há dias. Nos bastidores, muita expectativa dos candidatos que se preparam para mais uma apresentação. Música As semifinais do programa DOM, edição dança, aconteceram nos dias 18 e 25 de março, no Teatro Fascisa. Na primeira etapa, competiram 13 dançarinos. Entre os participantes, pessoas de diferentes formações na dança. Minha irmã, ela sempre teve o sonho de dançar, balé, né? Ela via, sempre queria ir, ela pediu a minha mãe. Aí ela entrou, aí eu fiquei pequena, né? Aí eu fiquei, ela tá fazendo, eu quero fazer também. Aí eu entrei. Aí, aos poucos, eu fui gostando e me apaixonando e hoje eu não consigo viver sem. Esse casal tem prática na dança de salão e tribal fusion. Quando tiveram conhecimento do programa, criaram um duo para as competições. Como é que tem sido as etapas até o presente momento? Muitos ensaios e muito esforço para chegar até aqui. E um ensaio a quantas horas por dia? Umas três horas, quatro, o que o corpo deixava. Na segunda semifinal, 19 participantes. Independente do estilo, a dança envolveu a quem foi prestigiar as apresentações. O programa incentiva esses dançarinos à criação. São eles próprios que elaboram suas coreografias. Seja em conjunto ou individual, suas ideias são expressas nos gestos e figurinos. A referência, na verdade, é a dança afro. Porque a gente também dança o raga. E entre outros, como o freestep, que não é dança africana. Só que a gente incluiu dentro desse ritmo africano, que se chama buraca. O nome do gênero musical. E a partir daí, a gente colocou dentro desse estilo o nosso estilo. Que tem o break, tem o freestep, tem reggaeton, tem raga, de tudo. Tudo dança de rua a gente incluiu nessa coreografia. Para mostrar um pouco mais a África. A nossa coreografia hoje vai falar sobre o anjo que caiu do céu. Mas a gente decidiu remontar a história. A gente fez com que ele caísse na terra. E que para entrar no inferno, ele teria que fazer uma oferenda para o demônio. Fala como foi o processo criativo até a coreografia final. Foi muito complicado. Porque assim, a gente ficou meio que com medo de exagerar. Ou de falar de coisas que não tivessem nada a ver. Mas foi bem tranquilo. Tipo, a gente já conheceu algumas coisas. A gente só fez ler mais algumas coisas. Pegar informações. Acho que foi o básico. A gente transformou tudo isso em uma remontagem. Incentivo que também vem dos pais. Que acompanham os jovens bailarinos a cada etapa do dom. Eu acho legal ela participar. Ela sempre teve sonho. Ela sempre quis ser bailarina. Isso é uma realização para ela. Acho que qualquer projeto que ela tem de competição. Tudo isso é bem interessante. Sempre dei força, sim. Eu vou te torcer por ela. Com certeza. E acho que elas vão ganhar, né? A final do programa acontece no dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro Fascínio. A final do programa acontece no dia 30 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro... A final do programa acontece no dia 31 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro que tem a ver tirado. A final do programa acontece no dia 30 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro. Obrigado.